Obrigado, Deus, por nunca desistir de mim, por jamais me deixar sozinho. Eu nada sou sem Teu amor, Seu cuidado e Sua graça. Que onde eu for, o Senhor possa ir à minha frente, me guiando no melhor caminho. Se eu errar, me corrige. Se eu cair, me levanta. Se eu enfraquecer, me fortalece. Seja meu amigo, meu Deus e meu Pai. Hoje e sempre. Amém. Deus ilumine a Tua noite.